Vocês provavelmente também conhecem o meme que diz Agora a NASA vem estudar os brasileiros Isso vem por causa da nossa incrível criatividade de criar soluções malucas para certos problemas do nosso dia a dia Essas soluções com o intuito de fazer a gente economizar o dinheiro que seria um gasto desnecessário Logo, porque é muito melhor ao invés de a gente comprar um carro caro com ar-condicionado Apenas comprar um ar-condicionado e colocar em nosso próprio carro Fala aí se não ia ser bem melhor, mais barato e com certeza ia gelar bem mais rápido Então galera, vamos ver essas gambierras, soluções que os brasileiros fizeram e analisar qual função de cada uma delas Mas antes, para ver se você realmente é um brasileiro inteligente e criativo Já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal também, combinado? Agora vamos ver se a NASA realmente precisa vir estudar os brasileiros Vamos lá Soluções para o carro Olha essa, você acabou de chegar do trabalho com seu carro, tá cansado, só quer descansar Entra em casa e deixa teu carro na rua Momentos depois chega aquela galera para jogar bola e quebra o retrovisor do teu carro Pô, tu vai ficar puto, imagina o dinheiro que tu teria que gastar Mas, morando aqui no Brasil, você sabe que esse problema não é tão grande assim Porque se você quebrou o retrovisor do seu carro, basta você fazer isto Arranja qualquer espelho, em preferência pequena, e grude no seu carro com fita Pô, fala aí se não vai servir da mesma forma e ainda vai dar um novo visual para ele Agora imagina que essa mesma história aconteceu, só que ao invés de quebrar o teu retrovisor Quebrou o teu farol Agora vai ser diferente porque não vai ter como grudar o espelho no lugar do farol do carro Logo porque o espelho não emite luz Mas, ao invés de você grudar o espelho, você simplesmente gruda lanterna Pode grudar até mais de uma se quiser E não pensa que isso vai servir só para carro, porque esse design também é compatível com moto Olha só Bem, outra situação com o carro é quando você está com preguiça de lavar o seu carro Então ele entope de poeira, aí vem aquele teu amigo gaiato e escreve viado atrás dele Vocês estão ligados que isso acontece? E tu está de saco cheio da situação? Então faça a mesma criação desse maluco aqui Pega uma vassourinha e gruda atrás do seu carro E pronto, problema resolvido Bem, talvez ele escreva em um lugar onde a vassourinha não alcance Mas aí tu bate nele mesmo, porque esse cara está chato O próximo é se seu bairro é muito perigoso no nível de deixar a porta aberta do seu carro ou fechado E os caras passam a mão mesmo Saiba que o seu problema acabou com a nova tecnologia chamada Hoje não, amigo Basta você colocar o cadeado e corrente no seu pneu e na marcha do seu carro Como esse cara fez Quero ver se o bandido consegue quebrar Mas caso o bandido ainda consiga quebrar o cadeado Aí você perdeu mesmo, porque não tem o que fazer Esses bandidos são o que? O Hulk, caralho? Outra situação que enfrentamos de dificuldade é quando vamos viajar Aí tá ligado que o carro precisa de muito espaço para as bagagens e outras coisas Bom, para casos assim não precisa pedir emprestado carro de ninguém Ou até encher a bagagem atrás do carro para as pessoas irem sendo esmagadas Basta simplesmente você pegar a ideia dessa incrivelmente do século 30 E implantar esse novo design de carro Pô, vai me dizer que não é criativo Dá pra tu colocar tudo quanto é mala ali Dá até pra alguém dormir ali atrás Tem muito espaço Agora só não sei se os policiais vão gostar muito Mas nem tudo é perfeito Outra gambiarra e provavelmente dos mesmos criadores do carro passado Porque sério, não sei se existe um momento tão criativo É o seguinte Se sua buzina quebrou ou parou de funcionar Não sei Não entre em pânico e não vai numa oficina gastar dinheiro Porque logo tá o brasileiro raiz, né? Então é muito simples É só você criar tua própria buzina Como você tá perguntando Fácil Se você tiver aquela base da tomada sobrando Ou até indo comprar Acabou o mistério Porque é só tu ir lá e colocar no lugar da buzina Fiu? Fácil, barato, rápido E ainda vai dar Veio que uma visão de carro moderno do seu carro, né não? Soluções para a cozinha Agora saindo das gambiarra sobre carros Entrando mais no ramo de comida é Bem, se você não tem uma churrasqueira Para comer aquela carnezinha no final de semana Não precisa pedir a do vizinho chato emprestada de novo Basta fazer a sua própria churrasqueira Como? Se você tem uma privada sobrando na sua casa Pronto, achamos sua churrasqueira Sério, pessoal, não tô brincando Olha o que esse cara fez Ele realmente usou uma privada para fazer a churrasqueira dele Bem, só espero que o gosto da carne não fique com aquele sabor de fossa, né? O próximo para aqueles que não vão querer usar churrasqueira Mas prefere o bom e velho fogão Tá frio de fritar alguma coisa Mas não tem frigideira Que tal fritar usando uma raquete elétrica de matar mosquito? Olha, é prático, rápido E sua raquete agora vai ter duas utilidades Matar mosquito e fritar carne Mas agora o negócio é saber se a carne vai ficar com gosto Sei lá, meu estranho, gosto meu de mosquito Talvez, não sei Mas acho que se tu lavar direitinho O problema tá resolvido E mais uma ideia sobre cozinha É, você quer comer um salgado Tipo uma coxinha, pastel Ou qualquer coisa do tipo Mas tá com um problema De ele estar gelado E você não tem um micro-ondas para esquentar E você quer comer ele quentinho E não sabe o que fazer É muito simples Basta você ligar seu ferro de passar roupa E esquentar Pelo menos se sua coxinha tiver amassada Ou seu sanduíche Agora não precisa mais se preocupar, né? Última gambiarra de cozinha é essa Se você acabou de acordar E vai fazer um cafezinho E do nada o gás acaba no meio do processo Aí você já fica puto Tem que sair às 6 horas da manhã Para comprar um gás novo Mas não precisa desesperar Porque se você tem um chuveiro elétrico O teu problema tá resolvido Basta você usar o chuveiro elétrico Para fazer o teu café Bem, é melhor do que sair cedo de casa Não concorda? Soluções para o dia a dia Bem, não é só de resolver problema de carro Ou algo relacionado à cozinha Que a mente do brasileiro para Porque nós é muito louco E resolve o problema do dia a dia também Por exemplo Se o seu relógio de parede quebrou um lado E não dá pra ver mais as horas Não precisa jogar ali fora não Basta você mesmo fazer as próprias horas Exatamente Tu pega um papel e desenha os números que faltam E pronto Problema resolvido O próximo sendo Esse aqui O que eu não recomendaria de jeito nenhum Para você fazer Se não quiser morrer É o seguinte Se você só tem uma tomada em casa E precisa ligar Geladeira, TV Wi-Fi, computador Sei lá O que tu tiver aí Tá pensando em instalar mais tomada? Não precisa Se você quiser morrer Basta fazer isso aí Coloca os 3T Enche de tomada E pronto Teu funeral tá feito Tem vontade de ter um ventilador no teto Mas tá sem condição de comprar um? Relaxa Porque você não precisa comprar um ventilador de teto Para ter um ventilador de teto Tá se perguntando Como assim? Impossível Saiba que para a mente brasileira O céu é o limite Mas nesse caso o teto Basta você comprar uma fita E colocar no seu ventilador E grudar no teto Vai ser a mesma função E ainda tu vai economizar uma grana Nossa Esse aqui tem que ser estudado pela NASA Urgente Cara Não dá É muita engenharia para uma pessoa só Cara Se você não quer mais andar de carro Sente que é um lugar muito abafado Precisa de apuro Da natureza Mas não quer abrir mão do conforto do carro Faz que nesse ciozinho aqui Olha isso cara Me fala se a NASA não precisa estudar umas mentes dessas aí Cara Esse velho aí é um futurista mano Ele veio do futuro Não dá pô Se tu chegar nele e perguntar quem ganhou a copa de 2022 Ele te responde Até agora o melhor disparado Esse aqui é bom Se você vai fazer uma viagem longa e estressante Ainda por cima tem filhos que não para quieto E não tem um jeito de entretê-los Seu problema está resolvido Porque se vocês não sabem Tem aqueles carros com a tela para as pessoas assistirem no banco de trás Bem Se você não tem dinheiro para ter um carro desse Porque são caros pra caramba Basta você fazer sua própria maneira de colocar uma tela ali atrás Para os seus filhos assistirem Desse mesmo jeito aqui O cara fez uma gambiarra para colocar o notebook em pé Usando corda para os filhos assistirem Cara Essa ideia é boa Imagine você fazer uma viagem assistindo um filminho na volta Pô Ia ser da hora pra caramba Se você tem um sofá meio acabadinho Surrado Um dos lados não dá pra sentar Não pense que ele pode ser totalmente inutilizado Basta você colocar uma cadeira no lugar que está faltando E pronto O problema é resolvido Dá pra tu deitar Dormir do mesmo jeito O próximo para encerrar esse vídeo de gambiarras brasileiras É o seguinte Se você tem algum parente com deficiência nas pernas E precisa andar de cadeira de rodas Não pense que precisa gastar dinheiro Porque se nós conseguimos criar um novo modelo de carro Nós também conseguimos criar uma cadeira de roda Só precisamos de uma cadeira normal de plásticos E rodinha E o bagulho de apoiar o pé E pronto Tá aí sua cadeira de roda Então pessoal Chegamos no fim de mais um vídeo E se você gostou Eu já vou pedindo pra deixar seu like aqui embaixo E se inscrever no canal Pra ajudar no feedback do vídeo Combinado? Então galera Obrigado de coração por ter assistido até aqui E até a próxima E até a próxima